Alan tá no análogue com você, é verdade, aí sim, né? Para, Fel, você tá me deixando com medo. Vamos lá, gente, agora vai dar certo, galera. Agora eu vou sobreviver, certeza. Agora eu vou sobreviver, certeza absoluta que eu vou sobreviver. Hei, Zangaro, Zangaro! Zangaro, Zangaro! Oh, eu vou ser o Jason, vou matar todo mundo de Jason! Ah, eu não sou o Jason de novo, gente, não sou o Jason. Não sou o Jason, galera. Eu não sou o Jason, eu não sou feliz, eu queria tanto ser o Jason, eu não queria ser essa menininha que só morre. Olha que bug, galera. Que bugzera, galera. Zangaro, Flavius Alonzoca contigo. Aí sim, né, gente? Aí sim, galera. Não tem nada na gaveta. Salgado é o Zangaro. Ah, cara, que massa, gente. Legal, legal, legal. Muito legal, vamos pegar aqui o bagulho aqui. Can anybody hear me? Oi. Não me mata. Não me mata. Dani, tá me ouvindo? Eu estou. E você está me ouvindo? Cuidado que ele falou que ia te matar, viu? Fica esperto, mano. Ele passou aqui atrás de mim porque ia te matar, mano. Zoa. Ele é o Jason de novo? Fala sério. Ai, que susto, caramba! Ah, cara. Ele me mandou no coração. Jamais, jamais. Eu estou com o meu moletomzinho aqui, azul. Vamos ganhar essa. Tu vai me trancar? Tá bom. Quem é o Jason? Algum amigo seu ou não? Ah, tá. Não tem nada aqui. Por favor, eu não quero ficar perto de você. Não acredito, cara. É que você me trancou contra a maldade. Desculpa, eu estava brincando. Pode passar, eu fiquei triste. Ai, 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 ai. Me trancou, cara. Estava me trancando ali dentro da casa, meu. Ai, me trancou, cara. Vou trancar ele depois que vocês vão ver. Só espera. Depois eu vou trancar ele também. Vocês estão rindo, né, cara? Minha thumb está na background? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu arrumar então, pera. Oh, Jesus amado. É assim que acontece. A minha thumb está no background, galera. E aí? O que eu faço? E agora... Faço eu da vida sem você. A minha thumb está no background. Eu não estou jogando nada disso, nada disso. E agora... Dani. Dani. Oi. Oi. Dani. Oi. Oi. Você está triste. Por que você está triste? Olha, o Alan, eu achei a hélice. Ontem eu fugi pelo barco. Vamos achar gasolina e vamos fugir no barco? Ah, pegou minha... Você pegou minha hélice, cara. Desculpa, eu não sabia. Como é que eu solto? Não, pode pegar. Pegar a hélice. Agora eu não quero. Eu achei outra aqui, ó, no ventilador. Eu vou usar... Vamos achar gasolina, daí a gente foge pelo barco? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Eu vou procurar gasolina. Cuidado que tem um oeirinho aqui. Não olhe para ele, que ele é meio mal encarado. Mas não olhe para ele, não. Tem um oeirinho aqui dentro com a gente. Tá. Ele trancou a gente aqui. Ele trancou a gente aqui. Eu não sei. Eu acho que ele quer matar nós. Dá um na nuca dele. Dá um na nuca dele. Tá, pera. Eu vou pegar o facão. Vou pegar o facão. Pera aí. Ah, ele foi embora. Ele se assustou comigo. Você se assustou? Tá, vou ficar com a hélice na mão. Eu vou machar gasolina. Você conhece o zangado gamer? Eu tô com medo, Al. Você conhece o zangado gamer? Não, não precisa ter medo. Tá comigo, tá com Deus. Você tá vendo esse pato aqui, ó? Vem ver. Estou vendo o pato. O nome dele era Rupert. Ele só tinha três anos com ele. Eu vou embora. Muitas lembranças nessa casa. Eu acho que você tá no cemitério. Calma, calma, calma. Os mortos não vão nos fazer mal, Dani. A gente tem que se preocupar com os vivos. Tá me entendendo? Precisamos de gasolina. Precisamos de gasolina. Mas eu curti o gótica. Eu gosto de roxo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Salve, salve, galera. Sejam todos bem-vindos. Mas é uma boa pessoa. Alan tá doente, como sempre. Muito mesmo. O Dani, o Alan é muito retardado. Ai, gente. A gente precisa de gasolina, gente. Você fechou na minha cara. Você fechou na minha cara. Jamais. Eu tô com raiva. Eu jamais. Eu jamais fecharia a porta na sua cara. Oh, caralho, caralho! É isso que eu faço. É isso que eu faço com quem fecha a porta na minha cara, beleza? Você tem curativo aí? Ou tem o que você quiser? Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E só me na foto. Olha, eu não entendo que ele pulou, cara. Eu fico doido. Ai, tá ardendo. Vocês viram a ideia deles, cara? Vindo ao Alan, bem-vindo, Jonathan. Então, sejam todos bem-vindos. A galera que tá chegando aí, gente. Seja bem-vindo, Adriano. Doido? Tá tudo escuro. Aqui tá tudo escuro. A porta está quebrada. Houve briga. Você pulou a janela? Não tem nem porta. Houve briga. Eu tô sem mapa, cara. Tem alguém morto aí? Não sei. Eu sei que eu levei um maior sustão, cara. Tipo, do nada. Sei lá o que aconteceu. Tem um difuntinho. Tem um difuntinho aqui. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Minha irmã. Minha irmã Jenny vem daqui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que eu levei, caralho. Tá. É minha irmã. Que não é irmã. É meu irmão. Na verdade, eu confundi os dois. Eles são gêmeos. Muito triste. Sinto muito pela sua perda. Sinto muitíssimo. Mano, salve. Salve, xxgamer, endrians, adriano, ederigi, fernanda, b22, maicon, tan, sejam todos bem-vindos. A galera tá chegando aí, gente. Salve, salve. Salve todo mundo que tá chegando aí, gente. Obrigada, pessoal, que tá vindo pelo Alan. Sejam todos mega-benvindos. Eu acho que o Alan vai morrer, hein. Sem não. Nossa, tá tudo tão escuro, gente, esse jogo. O pessoal fica apagando as luzes. Tá, vou lá. Eu preciso achar um mapa. Deixa eu sair por aqui. Também vim pelo Alan. Seja bem-vindo, Emanuel. Seja todo mundo bem-vindo aí, galera. Preciso achar o primeiro bar pra me botar a hélice. Vamos nas margens do rio. Ver se eu consigo achar. Oh, Alan, que triste essa partida. Ai, que triste, cara. Vou pegar tuas coisinhas. Desculpa aí, eu não queria roubar teu corpo. Mas eu vou roubar, tá? Desculpa aí. Vou pegar tuas paradas aqui. Desculpa aí, tá? Me perdoe. Me perdoe. Não, eu não tô te chutando. Foi sem querer. Foi sem querer. Oi, 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 oi. Ai, meu Deus, que triste, gente. Não queria que ele morresse, mas é assim que acontece. Essa é a nossa vida, triste. Eu vejo você, eu vejo você, pessoa azul azul. Eu vejo você, eu tô vindo. Eu tô vindo pra te matar. Eu tô vindo. Assim que o meu Jason... Como é que tá o barco, galera? Eu tô sem o mapa, eu preciso do mapa. Vim pelo Alan, sejam bem-vindo. Eu vejo você, eu vejo... Don't go in that water. Don't do it. Don't do it. Vamos nadar. Cara, isso tá me lembrando uma live bem antiga que o cara chamava de Ghost. Começou a jogar com o Alan e também estava filmando. Here I come. Here I am. Não, please. Não, não aguendeu. Eu tô querendo. Não, eu tô querendo. Não. Morrei. Não, eu morri, galera. Muito triste, mas... Eu morri. Bom, eu vou machucar. Poxa, eu morri, gente. Foi triste. O que eu tô fazendo aqui? Estão segurando. Estão segurando. Gente, o Jason foi pro meio do mar me matar. Não sei por que ele fez isso. Muito triste. Costuma jogar... Quais jogos? Cara, eu jogo muita coisa. Dead by the Light, Resident Evil, jogo JTA. Jogo muita coisa, na verdade. Não tem um jogo assim que eu jogo. Jogo muitas coisas. Essa Coca-Cola? O que que tem no Google da Coca-Cola? Isso, morreu. Ele vai ganhar, ele vai ganhar. Ele não fez nada, ele vai ganhar. Ele só andou. Ele vai ganhar porque ele não sabe correr. Esse é o meu. Estão em casa comigo para eu morar no Japão? O Alan retardado, Daniel. Eu tô de boa. Ele nem vai saber o que aconteceu. Eita, chegou. Chegou? Eita, cara. Eita, pula. Ah, não, é óbvio. Fecha a janela, né, velho? Tá frio, né, é verdade? Estão tudo doido, galera? Mostra, mostra, mostra. Tudo doido, tudo doido. Eita, você vai procurar? É o nosso podater. Eita, você vai fazer o tipo de ajuste.